Olá, aqui é Tereza Niche Artes. Vim trazer uma proposta para vocês de margarida, tá? Margarida cor de rosa, tá bom? Fica até o final para vocês verem como é que vai ficar linda. Vamos embora? Vou fazer o fundo da nossa margarida com siena natural, tá? Vou molhar um pouquinho o pincel e vamos fazer nossos movimentos aqui circulares, tá? Ó, agora nós vamos circular aqui, ó. A gente vem puxando e vem esfumando, levando bem lá para fora, ó. A tinta que ficou no pincel a gente joga para fora. Deixamos só a que volta mais forte, tá bom? Aqui também, ó. Eu contorno assim, ó. E vou puxando. E dá certo, tá? A gente contorna aqui e vem esfumando para fora do tecido, né? Vou fazer mais isso aqui. Tá vendo? Terra de siena. Vou levar um pouquinho mais para cá, porque isso aqui é um arabesco simples, tá? Eu fiz aqui para vocês verem como é que faz arabesco. Para ilustrar a nossa pintura, né? Ó, assim que a gente vai fazendo. Vai molhando o pincel e vai contornando. Geralmente a gente deixa mais escuro, gente. Aqui perto da nossa folha, das nossas pétalas. Assim, ó. Isso aí que traz a pintura para fora do tecido, tá? Eu estou trazendo essa margarida aqui para vocês prestarem atenção como pintar ela. Aí vocês vão pintar do jeito que vocês quiserem, tá? O risco que vocês quiserem. Não tem mistério não, tá? 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 Eu gosto ou de pentear para fora, assim, ou pinceladas cruzadas. No caso aqui eu estou penteando, tá? Eu carrego a tinta em volta do risco e puxo assim para fora, ó. Tá vendo, ó? Esfumaça bem para fora. Usa o resíduo que está no pincel de tinta, leva lá para fora do tecido. Que aí dá aquela nuância. Ó, fica muito bonito o fundo do tecido pintado assim. Hoje eu vou usar só uma cor. Tá? Só vou usar uma cor. No fundo do tecido. A gente poderia fazer outras cores, fazer cores mais profundas, né? Mas no caso aqui eu só vou fazer essa. Só vou usar o siena. Precisando dar um retoque aqui perto das pétalas, a gente dá, tá? Feito o fundo das nossas margaridas com siena. Agora nós vamos começar a pintar nossa margarida. Vamos lá? Com sépia. Com sépia eu vou fazer contorno da nossa margarida aqui, ó. Fazer o fundo do nosso miolo. Prontinho do pincel, ó. E vamos contornar nossa margarida, nosso miolo aqui. Tá bom? Feito isso, agora nós vamos limpar o pincel. Vou colocar amarelo ouro no nosso miolo aqui, ó. De novo, vou puxar um pouquinho de siena para fortalecer nosso fundo aqui do miolo. Com um pouquinho de siena, mais um pouquinho de siena, nós vamos fazer esse contorno, essa meia lua que tem dentro da nossa margarida. Tá? Com a cor marfim, eu vou dar a luz. Eu vou dar a luz no nosso miolo, o marfim. Tá bom? Então nós vamos vir aqui, ó. Fazendo as batidinhas Para ficar em relevo mesmo. Eu estou usando o pincel pituar, redondinho, pequeno. Quero batidinhas mesmo, mas assim, não precisa ser muito certinha não, tá? Um pouquinho de amarelo também, para dar um realço aqui. Dá umas pancadinhas, batidinhas, né? Uns toquinhos assim, de leve. Para realçar mais ainda o nosso miolo, tá bom? Agora vamos pintar nossa margarida. Aliás, nós vamos pintar a folha agora. Tá? É verde abacate, mais verde pântana. Verde abacate com verde pântana, tá? Nós vamos fazer primeiro fundo com pântana. Aqui, ó. Faz tempo que eu não uso pântana. Bem fechadinha aqui, encostando na nossa margarida, para... Que aí a margarida realça muito. Tá? Vem trazendo o peixe de pântana para fora da folha. Como aqui é outra folha, a gente vai fazer mais escuro e vem trazendo. Vem esfumaçando assim, ó. Tá? Porque aqui é uma folha picotada. Vou limpar o pincel. Eu vou vir com verde abacate. Para a gente iluminar aqui, ó. Ó. Aqui também. Agora com uma cor marfim, eu vou dar a luz. Ó. 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 Tá vendo, gente, como é que vai dando realce? Quando faz o fundo, geralmente as folhas ficam mais vistosas, né? Quando não tem o fundo, a gente tem que preparar mais cores para nossas folhas, tá? Agora nós vamos, com a cor flamingo, nós vamos pintar a margarida, tá? Então nós vamos puxar ela aqui de dentro para fora, ó. Vou pintar ela todinha aqui em volta, ó. E vou puxando. Ó. Assim que eu quero, ó. Bem... Bastante tinta no pincel. Carrega bem e puxa aqui para fora a nossa margarida. É uma margarida fácil, gente, não tem o que errar. E puxa, ó. Tá vendo? Agora, com a cor branca, a gente vai fazer a luz dessa margarida. Com o branco, nós vamos começar a trabalhar a nossa margarida, ó. Primeiro a gente faz assim, ó. Bem picadinho aqui na ponta, ó. E puxa. Aqui também, ó. Tá vendo, gente? Não tem o que errar, não. Depois a gente faz a marcação da nossa espétula. Ó. Puxa. E puxa. Margarida, quanto mais branquinha na ponta, mais bonita fica. Tá vendo como é que tá ficando bonito, gente? Ó. Bem picotadinho assim na ponta. Carrega no branco. Anvil. Não tem. Não tem. Não tem. Amém. Tá bom, gente? Agora vamos pra outra. Com o Flamengo, a gente vai passar em volta dela toda aqui, puxando pra fora, ó. Se vocês quiserem fazer com outra cor, pode ser também, tá? Se quiser fazer com branco, com azul, vai ficar bonita também. Pegou o branco, vem puxando, ó. E assim a gente vai espetando todinho, ó. Vou deixar essas pontinhas assim, que fica bonito, tá? Eu gosto de sempre usar o cantinho do pincel assim e dar uma giradinha assim no pincel, que vai direitinho no risco. Tá vendo, ó? Uma giradinha assim, ó, e faz a pontinha, ó. Aqui a margarida, tem margarida que é redondinha, tem outras que são mais picotada na ponta. Aqui a margarida que é redondinha, tem outras que são mais picotadas, tem outras que são mais picotadas. Gente, esse arabesco aqui, tem outras que são mais picotadas. Gente, esse arabesco aqui, eu vou começar com violeta, tá? Essa cor aqui, ó, ó, violeta. Então a gente põe um pouquinho no pincel, tá? Aí vem com o cantinho do pincel assim e vem girando, ó. Vem girando assim, ó. E vem puxando, ó. Se sai clarinho, não faz mal não, porque aí vocês retocam. Tá? Ó. Eu tô fazendo com um pincelzinho bem chatinho. Bem amassadinho. Ó, aqui, ó. Eu posiciono ele, aperto e puxo. Tá vendo, ó. Aperto e puxo e vem contornando na leveza, entendeu? Vem trazendo na pontinha do pincel com leveza. Pra poder depois dar retoque. Aí faz a marcação, ó. Tá vendo? Você fazendo ele levinho assim, ó. Aí dá pra fazer a marcação e depois retocar. Tá vendo, ó. Geralmente, o arabesco, esse centro aqui da viradinha dele, tem que ser mais grossinha, tá? Pra dar o efeito. Depois vocês vêm puxando. Ó. Perceberam como é que é? Vou fazer esse aqui de novo, ó. Aperta, aí vem na leveza do pincel, arrastando o pincel de levinho, ó. Assim, ó. Aí vem marcando. E se não ficar grosso, você retoca. Não tem como errar, entendeu? Se for levando a tinta, muita tinta na ponta do pincel, a tendência é ficar torto. Ó, eu posiciono, ó. E contorno, ó. Esse centro aqui, do arabesco, é o centro que tem que ficar mais grossinho. Aqui já pode trazer levinho. Trazendo a ponta do pincel, levinho, ó. É um trabalho que tem que treinar, tá? Treina com um pincelzinho fino. Depois vai trocando com o pincel mais grosso. Procura usar também umas tintas mais fortes, cores fortes, pra não ficar muito fraquinho. Com a pontinha do pincel, nós vamos fazer nosso pontilhado, entendeu? Eu gostei de botar três pontinhas aqui, ó. Em cima da viradinha do... E aí... E aí... Eu botei aqui em cima, continua. Gente, acabamos nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau tchau, bye bye, inscrevam-se no canal e tchau tchau, bye bye.